Salve rapaziada, Luciano do PA na Voz Agora mais uma reação aqui no canal Agora é o som dos manos da Mob7 O nome do som é Game Vamos ver qual é que era esse som aí Vamos reagir É nóis K, let it play, boy Yeah, o nosso posto tá com Yeah, o nosso posto tá com Concretizamos, estamos buscando progresso, lutando Nessa saúde completa que nos parte do dia de fogando O som começou a fluir, não só cantando Notava fé, não nos conquistando Tudo tipo, cansado, roubar a cena Luciano com o monte, roubar o cinema Seu ego te fez cair, tipo Neymar Se tu sentou afundar Ele não vai falar, toma cuidado com a sua galáxia O pior erro do homem é a tira ignorância Implantando bem, molhou os frutos Você perdendo a alma pra viver em outros mundos Fiz a tragédia, fujirinho, pronto, não se comoda Já te apalei em sonho Os meus móveis cofam, faziam bem Se olhar quem, se der fudeu quem Mando pra porra do lado, por ouvir Fez papo todo, querendo, fudeu com vida de gente do bem De gente do bem Pesado de toda essa hipocrisia Pesado pra viver, alquimia E levou tudo bem, quando eu ganhei a medicina Galinha que eu copiei a barroquinha Fogado em todo dia, e eu fui progredia Mandando punch pra minha banca Fiquei esplaseado Pesado de estar lutou pelo sol que mora ao lado Pesado de estar lutou pelo sol que mora ao lado Pesado de estar lutou pelo sol que mora ao lado R.S.K Agora é cura, vocês nos ouviram, nos convidados, Fudendo o mundo do que é antigo, mas... Yeah, o nosso bão está com o mundo Yeah, o nosso bão está com o mundo Concretando os tempos, tem progresso lutando Nesse céu de concreto que nos mata do dia, divulgando O som começou a fluir, não só cantando Ninguém lutava apenas conquistando Vários medias vaziam no comando, e as cidades estão no bando São falsidade, falta de igualdade, desvalididade, porque nós precisamos Tem plena consciência que é dessa condição, e que já nascemos em um plano Mas o que não se passa o pano, são aprendizados Mostrando que hoje em dia a postura não pode falhar R.S.K. Let it play, boy Eu não estou no game, como é que é? Faz eu não bate, eu sou o seu mano Tudo que tu tenta dizer, tudo que tu tenta fazer Não consegue, porque tá atrás de fora Tudo que eu faço é passar o tempo Mas é passageiro, mas eu faço mesmo Cara, cara, vida, cara, palavra Tô na casa, tô na casa do meu espaço Tudo que eu tô vendo, também só pega revés R.S.K. Let it play, boy 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 R.S.K. Let it play, boy